Olá galera, bom download aqui é ZX, nesse vídeo eu vou mostrar para você algumas análises da tendência do mercado e para você fazer sua estratégia, suas operações, mostrar uma estratégia simples também que você pode estar usando, beleza? Então eu estou aqui no gráfico euro e dólar e você vai entrar também no seu meta 35 né, ou no meta 34, no dólar e no euro num gráfico de 1 minuto, ou seja, num gráfico que a cada candle desse ou cada vela é 1 minuto né e você que ainda não se cadastrou aí na FBS para ganhar 140 dólares grátis para operar fora que se você tem oportunidade, o link está aí abaixo, você pode clicar no link e se cadastrar e ganhar 140 dólares grátis para operar fora sem precisar fazer nenhum depósito e é claro que se você depositar, você vai dobrar sua banca e assim alavancar os seus ganhos e com certeza vai ser melhor para você começar no mercado com a banca alavancada, beleza? Então eu estou aqui olhando todo esse gráfico, todo esse movimento o mercado está numa forte tendência de baixa tá, porque ele, como que eu sei isso? quando eu ligo esses topos, eu vejo que o mercado está embaixo, porque os topos posteriores estão menores do que os topos anteriores né então, não topos ascendentes, mas topos descendentes né então vamos aqui ver o que podemos fazer nesse momento eu adicionei aqui um indicador, banda de boling, que eu posso também aqui tirar ele se eu quiser eu vou excluir, vou adicionar ele novamente e você pode adicionar também esse indicador para você poder ver o movimento do mercado de uma forma mais interessante enfim, e poder fazer os seus traders, beleza? eu adicionei com a outra cor, uma cor amarela, como vocês podem ver e aqui agora, o mercado fez esse zigue-zague né opa, deixa eu excluir isso aqui fez esse zigue-zague é, pá atualmente ele está nesse movimento um movimento aí que possivelmente pode ser de alta, possivelmente porque possivelmente porque esse topo não ultrapassou esse topo aqui enfim, só seria confirmado a reversão do mercado quando ultrapassasse esse topo, beleza? então, o mercado continua ainda em baixa e nós vamos esperar o que vai acontecer para poder operar aí no mercado operando segundo as bandas de boling toda vez que o mercado bater na linha de cima nessa linha de cima aqui você entra vendido e toda vez que ela bater na linha de baixo você entra comprado e vende lá na linha de cima, beleza? se fôssemos fazer essas operações ao longo do período que já passou nós teríamos aqui uma venda opa, deixou isso aqui nós teríamos aqui uma venda teríamos aqui uma compra teríamos aqui mais uma venda muito possivelmente ou deixaríamos essa venda aqui rolar até nesse nível aqui né? aí vai do operacional de cada um da estratégia teríamos aqui uma compra e aqui teríamos uma venda e aqui teríamos mais uma compra aqui teríamos uma venda aqui teríamos uma compra atualmente então provavelmente eu vou colocar que eu compraria nessa região então vamos supor que eu teria efetuado uma compra aqui agora no número aqui deixa eu ver pra vocês é mil é final 831 final 831 eu estaria já positivo porque o mercado já deu uma retraída aqui e vamos esperar o que teria acontecido claro que isso aqui é uma análise básica tá? não é algo avançado mas nós poderíamos operar dessa maneira usando as bandas de bole tá? então vamos esperar já teria positivo poderia fechar minha operação vamos supor que eu fecharia aqui em cima vamos supor já fecharia já fecharia minha operação batendo nessa do meio aqui eu fecharia enfim ou antes disso então já teremos aí lucro comprando aqui no 831 já tá no 837 e já foi até no 845 beleza? então ganharíamos essa operação talvez 10 dólares talvez 2 talvez 3 4 5 não sei porque eu não realizei de fato mas já teremos já o nosso ganho então pra você que quer começar a sua jornada como trader é interessante você usar essa ferramenta e fazer operações de curtíssimo prazo né? pra você não ficar muito tempo no mercado e se você não tem nenhum real pra poder investir no forex a FBS te entrega aí 140 dólares pra você operar tá aí abaixo do vídeo o link você pode clicar fazer o seu cadastro e começar agora a sua jornada trader é só você fazer o cadastro confirmar no e-mail confirmar no celular e e aí também baixar o app da FBS e começar a operar fora que se tranquilo lembrando você que nós temos vídeos aí que ajuda você a entender o mercado e a compreender como você pode posicionar o seu strength pra mais lucratividade beleza? um grande abraço até mais assine o nosso canal tchau tchau